Fala rapazes, o que é que valeu? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje mais uma caçadinha filé pessoal, eu sei que já é o terceiro vídeo seguido de caçada, vocês sabem que as vezes o tempo chega tudo de uma vez só, então eu gravo tudo assim, então hoje o conteúdo é bem legal porque não vai ser Playstation 3, vamos parar um pouquinho de PS3, tem mais de 200 PS3 aqui pra vender de jogos né, vamos pra Xbox One, 360 e Nintendo Wii cara, com só jogo filé, então é claro não esqueça de arrebentar o botãozinho do like e clica aí embaixo pra se inscrever também que é muito importante, né, você pode acompanhar os outros vídeos que eu posto aqui no canal, de caçada, outros entretenimentos sobre o mundo do colecionismo de games, e se tiver interesse em comprar qualquer um dos itens aqui, não se esqueça de me seguir no Instagram, eu só atendo por lá tá, eu falo isso todo início de vídeo e tem gente que pergunta, como é que você veio de jogos, onde que eu falo com você? Então segue mais no Instagram, tá bom? Apareceu na sua tela ou o link está aqui na descrição, clica lá, segue e manda mensagem. Vamos lá pessoas, é o seguinte mano, eu vou mostrar primeiro os dois games de 360 que a gente tem aqui, os dois vão pra venda, que é o COD Black Ops 1 e Black Ops 2, os dois games estão complexos, estão indo maravilhosos, tá bom? Ó, pode ver o manualzinho do 1, pode ver o manualzinho do 2, que na verdade é só um profite de vagabundo mesmo, beleza? Então esses daqui estão passando a 35 reais cada um, se alguém interessar já me chama no Instagram, tá? Aqui eu tenho vários games tops de Xbox One, cara, olha só mano, o COD MW, aquele reboot que eles fizeram ali em 2019, fantástico, esse eu vou deixar pra coleção porque eu não tinha, vou deixar ele aqui já separadinho. Temos Quantum Break, 35 reais desse cara aqui, Daylight, eu acho que esse eu também estarei vendendo, eu acho que até o Eric vai querer comprar, porque ele, eu lembro que ele tinha falado que não tinha pra coleção. FIFA 19, não tenho, é um jogo completamente barato, então vou deixar pra coleção, vou fazer um voluminho mesmo. Mafia 3, também vou deixar pra coleção, esse daqui foi meu irmão que pediu um curso, inclusive, aqui já nem cabe mais novas ideias. Temos também Assassin's Creed Syndicate, esse daqui eu não sei exatamente o valor que eu estarei pedindo nele, Batman Arkham Knight, sensacional também, e Injustice 2, tá? Eu acho que esses três aqui eu estarei passando, porque eu acho que eu já tenho os três pra coleção, então eu estarei vendendo os três também. E os dois últimos pra gente finalizar, a gente tem o COD Black Ops 4 e o World War 2, tá aí, sensacional. Esse daqui é um pouquinho mais caro, acho que entrou de 45, 50 conto, então também estarão pra vindo que eu já tenho pra coleção. E aqui, meus amigos, fazia tempo que eu não comprava consoles, e aí quando eu comecei a comprar de novo, eu peguei um Nintendo DSXL, peguei um PS3, agora veio um Nintendo Wii, cara, olha só. O console, na minha opinião, está em ótimo estado, tá? Infelizmente ele tem esse adesivo aqui, ó, mas olha só que bacana. Mostrando pra vocês aqui na parte frontal, parte de baixo dele, parte traseira, parte de cima com as duas tampas aqui. Só isso já eleva o preço do cara em quase 200 mil reais, né, porque toda vez que você vai ver um Wii nunca ter essas travinhas aqui do console padrão. Não possui tantos riscos, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí pelo reflexo da luz, talvez, não sei. E aqui na parte de trás eu tenho um negócio, eu leio para uma criança. Eu esqueci completamente o nome do rapaz que me vendeu o Nintendo Wii com os games aqui, então me perdoa, cara, mas vou te agradecer aí pessoalmente aí, no caso, com o seu contato, tá? Vou mandar uma mensagem pra você. E ele mandou com todos esses jogos aqui, mano, só jogaço, brother, olha pra isso, mano. Temos Mario Party 9, esse aqui eu vendi várias vezes, então eu creio que esse daqui eu vou ficar pra coleção, que é o único que eu não tenho. A gente tem Mario Galaxy, a gente tem Mario Galaxy 2, e esses games aqui é tudo acima de 100 reais, tá, pessoal? Eu vou ver exatamente lá, os preços vão estar todos disponíveis no meu Instagram, como eu já falei. Super Paper Mario, completinho. A gente tem Mario Kart Wii com volante, tá, então vai elevar um pouquinho mais o preço desse cara aqui. Vou mandar com o volante junto. Donkey Kong Country Returns, mais uma dessa. Esse aqui é 120, que eu sempre passo. Só vocês pesquisarem no Shopee, ML e tudo, vocês vão ver mais ou menos os preços. E a gente tem o New Super Mario Bros. Wii sem manual, e Zelda Twilight Princess também sem manual. Mas também são jogos que são relativamente mais caros aí, em torno de 70 reais basicamente. Então, mano, só jogo filé, cara. Bom, aqui tem o volante, né, vou dar um trato nele, que tá bem sujo, preciso dar uma limpada, tudo, assim como todos os outros acessórios. Arminha do bicho, isso aqui também precisa de um trato. A gente tem o pezinho do console, né, o suporte e o encaixe dele, que é bem legal, que normalmente não tem. A borrachinha do controle preto, que esses são dois controles. Tem o acrílico do pezinho, o que também é muito mais difícil ainda de vir. Então sensacional, veio basicamente todo completo. E a gente tem o controle branco, que vai com o console, tá? Vou tentar mostrar pra vocês assim, ó. Controlinho branco bem bonitinho, com o Nunchuck. E a gente tem, que eu vou vender avulso, tá? Eu não vou colocar no console, eu vou estar vendendo avulso. O controle preto, com o encaixe aqui do Rumble Pack. Não é Rumble Pack, isso aí é na época do 64, né? Esse, tá velho, meu irmão. Enfim, tem aquele suporte lá que funciona para alguns outros jogos, pra melhorar o aspecto do sensor do controle. É o Emotion Plus, acho que é esse o nome dele. E também com um, num chuck branco, tá? Infelizmente não é o preto, mas eu estaria vendendo avulso a esses dois caras aqui, no conjunto mesmo. E é isso aí. E aí já vem as coisas que vocês estão ligados. Já vem o cabo de energia, a fonte, o sensor, né? O sensor bar. Tudo bonitinho, pessoal. Então essa foi a caçadinha de hoje. Eu sei que foi um vídeo mais curto, um vídeo mais rápido, um vídeo mais simples. Mas eu achei que seria interessante. E no vídeo de sábado, provavelmente vai ter uma coisa muito top, que vocês não podem perder, hein? Vai por mim que vocês vão curtir bastante o vídeo de sábado, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. E não se esqueça, cliquem neste botão pra você se inscrever. E aqui tem os dois outros vídeos também que eu já postei aqui no canal, pra você acompanhar das outras caçadas que eu já fiz. Clique no like, se inscreva, como eu já falei, e me siga no meu Instagram, link na descrição. Muito obrigado a todos, fico Deus e fui!